Só quem chegou agora? É a Vanessa Wolf, tô doido pra nascer, pra assistir a Vanessa Wolf no Facebook dele. Ai meu Deus do céu, eu morri, agora que eu não vou assistir mais a Vanessa Wolf, que merda, não quero mais não. Vem já pra lá, me calma, me tá sem diversão hoje, entretenimento e gosto. Meu Deus, meus nenéns mamando enquanto eu assisto a Vanessa Wolf. Eita, eu vou roubar isso aqui, porque eu não vou assistir não. Eu vou assistir sim, pô, eu vou se fuder. Mamãe, assiste, é aqui mesmo, na live, da Vanessa Wolf online, na Bigo e no YouTube, corre. E aí galera, é nessa vibe, rainha leoa, que eu estou aqui, pra convidar vocês pra minha live da Loba. Agora vamos esperar o jogo, a Loba é que manda aqui nessa planeta. Arrasta pra cima e vem pra cá agora, já estou online. E aí gente, chegou o pombo da alegria, da diversão. Se você quer se divertir, arrasta pra cima e vem pra live. Se você não quer, eu vou cagar na tua cabeça, seu lixo. Tudo bom com você? Está começando agora a live da Vanessa Wolf. Eu tô dando pra nascer, pra ver a Vanessa Wolf, eu tô dando pra ver ela. Não me aborça não.